Oi pessoal, hoje eu quero estar mostrando para vocês 10 plantas pendentes, é plantas que elas podem ser cultivadas em canteiros, em varandas, em parede de muro, é plantas que elas é bem-vinda em qualquer lugar. Entre elas também tem suculentas, eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem se inscrevido no meu canal, vocês que estão chegando sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a cada um de vocês que têm deixado seus comentários, vocês que têm também visualizado, têm deixado seus likes. Gratidão a cada um de vocês. A minha primeira planta de hoje que eu vou mostrar para vocês, gente, vocês já conhecem, que é o meu clorofito. Antes eu cultivava ele em vasinhos pequenos, ou mesmo nesse vaso grande que ele está agora, mas não era para ficar assim. Agora eu descobri que é uma planta também que ela fica pendente, gente, e ela fica muito linda. Ela começa, né, por essas florzinhas, que é tão pequenininha assim. As florzinhas, né, gente? Olha aqui, como que é tão pequenininha as florzinhas. Mas depois vem surgindo esses lindos brotos. Esses aqui estão os brotinhos pequenininhos, os galhinhos menores também, mas aqui, olha o tamanho que já está. É muda. Gente, os galhos dela nas pontinhas todas tem muda. E ficou pendente assim. Eu não quis retirar eles, né, as artes pendentes, porque agora ficou sendo, não é arte floral, ficou sendo, agora foi artes pendentes. Ficou muito linda, gente. A segunda planta é o boldinho. Esse vaso de boldinho, ele está enorme, de grande. Eu tirei bastante galhos para eu poder fazer mudinha, mas ele desenvolve muitos galhos. Onde a gente corta um pouquinho, nasce dois, três galhos ali, na ponta do galho que a gente retirou. Olha aqui para você ver como que ele faz. Ele multiplica muito mesmo. Ele está enorme de grande. Super lindo, gente. É planta que gosta de ser cultivada em meia sombra, esse boldinho. Pessoal, tem aqui também o dólar. O dólar é uma planta muito ótima para a gente estar cultivando, em vasilhinha pequena, para a gente poder fazer muros pendentes, muros verticais. A trança de cigana, ela é uma planta muito ótima também, para a gente estar cultivando, em jardineira ou em vasinhos meia lua, para a gente fazer muros pendentes, muros verticals. Ela desenvolve muito rápido e fica um vasinho perfeito, gente. A quinta planta é o sinésio jacobicênio. Gente, o sinésio, ele é muito lindo, de fácil cultivo. A gente pode estar fazendo as mudas através dos galhos. Pode também estar tirando mudinha no próprio vaso, para a gente poder estar fazendo novos vasos. A sexta planta pendente é o meu sedum burrito, que está nesse cachepozinho. Gente, mas ele é um cachepozinho bem pequenininho, para a gente olhar assim. Acho que é um vaso grande, mas não é. É porque ele está fixado na parede, então ela me vem bem acomodadinha aí. Tem esse outro sedum, e eu acho que ele é o dedinho de moça, não tenho bem certeza, mas se você conhece, deixe para mim o nome certo dessa suculenta aqui no comentário. Ela está bem linda, viu gente? E esse outro aqui é o cachepozinho mais maior, mas bem cheinho também, né? Essas lindonas aí são as sextas plantas. A sétima é a rosinha do sol. Ela é uma plantinha linda, gente, quando ela está bem florida. Essa aqui não está florida ainda, porque ela é nova de plantada aqui. Logo ela vai estar florindo, mas ainda nem está tendo botãezinho. Ela é muito novinha de plantada. Ela está linda também. A oitava planta é o Ripsalos Macarrão. Gente, olha como que ela está. Coisinha perfeita. Parece ser até plantinha de brincadeira. Olha. Lindo, gente. Ele fica bem pendente. A nona planta pendente é o meu gerânio. Ele está com as flores abertas. Outro está para abrir ainda, gente. Olha aqui. Esse aqui é aquele vaso que eu mostrei para vocês no último vídeo que eu mostrei. Esse vaso, ele tinha caído, quebrado algumas galhas. E depois daquela época ele brotou. E os brotinhos estão... Com bastante flores. Os brotinhos já estão floridos. Aqui também tem esse com a cor rosa. Está bastante florido. Bastante florzinha para abrir. Que lindo, gente. E a décima planta é a Samabaia Chorona. Que eu já mostrei para vocês algumas vezes. Esses dias atrás ela não estava tão bonita. Agora ela vai desenvolvendo bastante folhinha nova. Está com as folhas mesmo. Verdinha. Está linda, né, gente? Está saindo folhinha nova por ali. E a outra é a minha Samabaia Paulistinha. Que é essa aqui. É a que eu já falei para vocês. Que de vez em quando eu estou mostrando ela para vocês aí nos vídeos. É uma planta que ela fica sempre assim. Sempre verdinha. Gente, gosta de ser cultivada em meia sombra. Para você ter ela verde. Sim, você deve estar sempre molhando. Todos os dias. Mesmo que não está com calor. Mas você pode estar dando uma morrifada de água nas folhas dela. Pessoal, então, vou ficando por aqui. Esse é o meu vídeo de hoje. Se vocês gostou das minhas plantas pendentes, deixa aí o seu like, o seu comentário. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, pessoal.